O país do futebol também é vã para o país da vaquejada e todo final de semana tem várias festas animadas para você, seja na vaquejada de TT ou no futebol de Pelé, o jogador e o vaqueiro é o destaque da semana, seja jogando na grama ou correndo na pista em disparada, cada um constrói sua carreira, um jogando futebol e o outro correndo vaquejada, é verdade, a rocha é o que se mora!